Há uma semana eu postei um vídeo no canal comparando minha luva Pandora testada em campo que havia acabado de comprar com minha outra Pandora que já tenho desde 2022, porém essa nova de fábrica. E o mais curioso é que mesmo a Factory New sendo 270 mil reais mais cara que a Field Tested, elas são praticamente iguais. As diferenças na ilustração são mínimas. Mas o que será que acontece se compararmos a Pandora de 300 mil com uma Pandora veterana de guerra, de float mais alto possível? Pensando nisso, eu fui além e decidi fazer uma pesquisa buscando encontrar as luvas mais gastadas do mundo. Entender até que float chega, como elas reagem dentro do game, ou seja, só desgasta. Será que desbota? Será que rasga? E nós ainda estamos vivos. 50 mil reais. Keydrop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conchão 337. Rinha aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Nesse vídeo, como todos aqueles que eu pego um grupo de skins ilícitas mais gastados do mundo, muitos noves serão escutados. Isso é novo, cara! Só que, olha que interessante. Todas as luvas desse vídeo, sem exceção, depois do ponto, teremos um 7 e não um 9. Por quê? Porque as luvas no CS, assim como elas são limitadas na hora de dropar uma Factory New, elas também são limitadas na hora de dropar uma Veterana de Guerra. Então, diferente de uma faca, vamos usar como exemplo aí uma M9 Doppler, que sim, é possível dropar com float 0.00. Luva, mano, não desce de 0.060. Todas as luvas, DOGS, não é exceção? Exatamente isso, todas as luvas. E na hora de elas serem dropadas em Veterana de Guerra, também não chega a 0.80. Então, o float máximo de uma luva é 0.79999999999... Chega! Mas ainda assim, eu tô bem curioso aqui pra ver como que um float tão alto vai influenciar na luva, como que ela vai desgastar. Pessoal, antes, ó, pra quem fala que eu tô mentindo, o comentário do Lucas Hernandes. Não acreditava nesse papo de contas serem desinscritas do nada, mas, de fato, aconteceu comigo. Checa se tá inscrito. YouTube, não sei porquê, desinscreve, né, algumas contas. Acho que pra ver se tá ativa. Checa se tá inscrito e não tiver. Se inscreva aí no canal, mano. É importante pra mim, só um clique, pra você custa nada, pra mim faz toda a diferença. Bora pro... pro top 10. Iniciamos nosso top 10 com uma Driver Gloves Black Tie de float 0.7999976... Depois do 7. Três novas em sequência. Essa luva tá no colecionador da Rússia chamado Buri. Anotem esse nome, tá? E, mano, tá aí uma boa luva pra se ter em Veterana de Guerra. Ela desgasta, desgasta bastante. Só que... É uma luva preta. Normalmente, quando você desgasta uma luva, o que tem por detrás da ilustração é um couro preto. Um tecido, que seja, mas enfim... Nesse caso, já que a luva em si é preta, o desgaste não fica tão aparente. Ele fica meio que camuflado. Onde a luva é branca... Mano, parece que tá sujo. Nesse caso, tá quase um cinza. Mas levando em consideração que uma luvinha dessa é Veterana de Guerra com um float normal de Veterana de Guerra. Custa aproximadamente aí 100 dólares. Legal, mano. Bacana. Dona colocação, Moto Gloves Smokeout 0.799977. Falei recentemente dessa luva aqui no canal porque ela é muito barata. Custa próximo ali de 80 dólares pra uma skin de luva. Eu sei que 80 dólares ainda é muito, mas pra uma skin de luva é bom. Era pra ser preta, mas em Veterana de Guerra fica cinza. Com esse float, então, fica muito cinza. E eu falei dela recentemente porque se você comba com uma faca Urban Mask, seja lá qual for, né? Que também é uma faca que tende a ser um pouco mais barata. E com baita combo, combina demais e um combo muito barato. Em questão de custo-benefício, um dos melhores do CS. Gostei um vídeo recentemente fazendo combos baratos aí de facas e luvas. Quem assistiu, assiste, acertou o final e depois assiste. Vale a pena. Eu acabei de lembrar que eu já dropei uma luvinha dessa. Só que na época eu acho que era uma Minimoware. Outra colocação, mais uma Moto Gloves. Só que dessa vez, uma Transport. Float 0.799978. Diferente do anterior. Nesse caso aqui, o desgaste judiu um pouco mais da luva. É uma luva barata, mas eu sinto que se assemelha muito à Vanilla. Não sei, gosto não. Acho que inclusive tem outras luvas amarelas no jogo de melhor custo-benefício. Sétima colocação, Handwraps. Primeira Handwraps aí do vídeo. 0.799987. Que luvinha feia, hein, irmão? Meu pai amado. Parece pano de grife de véia rica, tá ligado? Mas bem antigo, assim, dos anos 80. Que viagem é essa, véi? Não rolou na mão e fez uma luva. Tá muito feio. Sexta colocação, ela novamente, Moto Gloves Transport. Dessa vez, obviamente, com float mais alto. 0.799988. Já falei sobre ela, muito feio. Iniciamos nosso top 5 com a Specialty Gloves Mogul aqui na quinta colocação. Ó, ganhamos um 9 a mais, hein? 0.799991. Cara, tô surpreso aqui. Com esse float, nem parece que tá tão desgastada. Tem bastante azul ainda. A skin tá preservada, mano. Quanto será que custa uma décima veterana de guerra, mano? Deixa eu ver. 130 dólares. Ó, pro maluviar que tá inteira montar um inventáriozinho azul, né? Colocar uma, sei lá, uma Brightwater junto. Tá valendo a pena, viu? Ué, Doc, você tá cego? Ali tá 177 dólares. Como que você fala 130? Galera, quando vocês entrarem aqui no Skin Smoke, esse preço, na hora de comprar um item, vocês têm que desconsiderar. Na hora de adicionar saldo aqui, eu não preciso depositar tudo isso. O site já me dá 30% de bônus. Aqui em cima, utilizando o cupom DOG, vocês ganham mais 5% de bônus. E aí, se depositar 130, dá 175. Ou seja, pego a luva e ainda sobra um chorinho. Quarta colocação, Sport Gloves Sling Shot. É se eu quero ver o float aqui, ó. É 0.7999919. Anterior, depois, né, de todos os novos, tem um 17. E essa é uma luva que eu sei que desgasta, pessoal. Não sei agora no CS2, mas no CSGO, se você pegasse uma Minimal Wear, mano, ela já começava a desbotar. Se você quisesse uma Minimal Wear bem vermelhinha, você tinha que pegar uma Minimal Wear, um float próximo de Factory New. E parece que não mudou muito, não, no CS2. Nossa, essa daqui tá muito feia. Ela perdeu literalmente todo o vermelho aqui dessa parte do dedão. Sumiu, mano. Compara aí, Rafa, com a Factory New. É completamente diferente, mas um pouco rasgava. Tá aqui uma skin que acho que não tem um custo-benefício muito bom. A veterana de guerra custa 254 dólares. E parece uma skin muito mais desgastada, muito mais bagaçada, que a Mogu, né, anterior, que custa quase metade desse valor, não. Iniciamos nosso top 3 também com uma Sport Gloves, só que agora uma Arid. Float 0.799994. Mesmo sendo uma Sport Gloves, desgastou menos que a Sling Shot. Então, ainda tem muito desgaste aparente, obviamente, mas não perdeu, por exemplo, a cor, né, aqui na lateral do dedão. É muito mais inteira. Se tivesse que escolher entre uma das duas veterana de guerra, cara, com certeza a Arid. Até porque seria mais barata. Segunda colocada, Driver Gloves Queen Jaguar. Eu nem sabia da existência dessa skin. 0.799994. Mas anterior, depois do 4 tem um 2S, depois do 4 tem um 6S. Não é por pouco, mas é um float mais alto. Que skin feia, pessoal. Com todo respeito. Parece um artigo de luxo das peruas dos anos 60. Só que foi mal guardado, né, foi mal conservado. Nossa, isso daqui tá muito feio, juro. Top 10, piores skins pra se comprar no CS. Nem a Minimal Wear, nem a Factory New dessa lua é bonita. É sim, então... Meu Deus, pira ficar com a Vanilla. Nossa primeira colocação, mais um 9. Ganhamos mais um 9. O float da luva mais desgastada do mundo é 0.799999. Falei direito aqui? São 5 9s depois do 7. E ela é uma luva árida. Galera, não muda muito da terceira colocada. É a mesma skin, mas eu digo o float aqui. O fato do float ser mais alto interfere muito na skin, né? Nesse estágio já é tudo a mesma coisa. Olha, de todo o vídeo, a luva que mais me surpreendeu foi a Mogu, né? E não só ela, como qualquer outra luva que você queira comprar. Vai no Skins Monk, usa o cupom DOG. Não tô falando só porque é propaganda não, mano. Tô falando também pra você comprar direito, pra você não jogar dinheiro fora. E aí, vocês lembram daquele russo que eu falei no começo do vídeo? Então, ele é literalmente o dono de todas as luvas que eu apresentei aqui pra vocês. O cara é um maníaco das luvas desgastadas. E falando em luva também, quero lembrar uma parada. Lembrar não. Lé, lembrar também. Nesse vídeo de seis dias, eu fiz um sorteio de duas luvas, só que o sorteio meio que flopou. E aí, qual que é o problema? No momento, tem aproximadamente aí 240 pessoas participando. Só que o sorteio só vai acontecer, o site só vai liberar aqui o sorteio, quando mais 360 pessoas entrarem. Então, ainda assim, será um sorteio pequeno. Normalmente, os sorteios aqui do canal, eles têm de 10 a 15 mil pessoas. Esse daqui não terá nem 700. E serão duas luvas. Então, entra aqui, mano. Deposita a quantia mínima necessária, que são 2 dólares. É um piquezão de 10. O link desse sorteio tá na descrição. Link do Skins Monk, pra caso você queira comprar uma skin. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho